Bom, pessoal, em tempos de pandemia é fundamental se alimentar bem, né? Uma alimentação saudável, mantém o nosso organismo forte, né? Os anticorpos aí ativos, pra gente superar esse momento complicado, né? E claro, junto com isso, né? A mente saudável, né? Através de meditação, oração, né? Uma conexão com Deus, consigo mesmo, né? Pra gente encontrar, assim, o quanto uma ação individual impacta o todo, né? Nós estamos vendo aí o planeta passando pela mesma coisa, né? E claro, a saúde física, né? Com os exercícios, hoje várias plataformas da internet estão oferecendo aí opções, né? Só a gente aproveitar, né? E na alimentação, a parte que me toca, a Angelita na cozinha, tô fazendo bastante comida em casa, claro, né? Tá complicado a gente acabar comendo mais em casa mesmo E hoje eu vou mostrar pra vocês um carpaccio de abobrinha que é muito fácil de fazer Dá pra servir como salada, como acompanhamento, petisco, entrada Vegetarianos vão adorar, veganos podem substituir aí esse parmesão, tá? Todo mundo pode usar também, se quiser colocar castanha, nozes, fazer, usa aí a criatividade, né? É o momento da gente experimentar, tá bom? Mas vamos lá mostrar o passo a passo dessa receita que vai manter a gente saudável e é deliciosa Ela não tá cortada tão fininha, então o que eu vou fazer? Eu preparei uma água fervendo com sal, eu vou dar uma escaldada O que que é isso? É tipo, põe, deixa um minutinho e tira, tá? Porque como ela tá grossa, ela acaba ficando muito dura E aí é particularidade minha, tá? Eu não gosto muito, se ela fosse mais fininha, ficaria mais gostosa, crua A água já tá fervendo, tá? Com sal, tá? Vou colocar Eu vou escorrer, mas eu não vou jogar gelo, tá? Ó, ainda tá um pouco durinha, então deixa ela ir Na verdade eu não vou jogar gelo, porque eu não vou cortar o cozimento Eu quero ela um pouquinho mais molinha do que ela tá ainda Ó, já tá aqui no prato, né? Agora eu vou pôr na geladeira um pouquinho, tá? Primeiro a gente vai fazer o molhinho básico de salada Aqui eu tenho uma parte de suco de limão E pra essa uma parte eu vou colocar três de azeite Ó, tá vendo? Aqui o limão e aqui o azeite, tá? Eu faço mais ou menos a olho É... que depois a gente vai chacoalhar É legal fazer no vidrinho, porque a gente chacoalha depois E ele fica bem cremoso Uma colher de sopa de mostarda Essa não é de jão, é tipo de jão, tá gente? Porque eu não achei Aqui tem meia colher de mel E o sal Agora a gente vai tampar E a gente vai chacoalhar Na verdade, emulsionar pra ficar cremoso Gente, ó, porque tem que mexer bem, tá vendo? O mel, às vezes ele é difícil de misturar Então tem que chacoalhar bastante Bom, vou abrir Ó como tá cremoso Ó Se vocês conseguem ver Ele fica numa consistência líquida Mais cremosa Pra colocar na salada Fica uma delícia Agora eu vou provar Pra ver como que tá o equilíbrio do sal E do mel O que eu vou fazer agora Eu coloquei duas colheres de sopa de alcaparra E duas de parmesão, tá? Nesse Mixer aqui E eu vou colocar um pouco do molho Se você não tiver mixer Você pode Amassar a alcaparra na mão Tá? Você pode deixar o parmesão inteiro Jogar por cima depois A alcaparra também Você pode deixar ela É... Inteira Tá? Só pôr por cima Vou colocar a parte de abobrinha Tá? E agora a gente vai bater Tô colocando Pois quase todo o molho aqui, tá? Não vou pôr tudo Pra não ficar também Deixar um pouquinho aqui Se eu quiser fazer uma salada, ó Tá quebrado, tá vendo? Aqui, ó Aí eu preciso proteger Eu vou proteger de frente mesmo, tá, gente? Vocês já viram que tá quebrado mesmo? Vou fazer tipo um pulsar Pra não ficar moído demais Olha como ficou Tá lindo, ó Ó Vou experimentar agora Porque a alcaparra E o parmesão Tem muito sal Então é importante Que o molho Não esteja muito salgado Bom Agora eu vou Espejar aqui, ó Aí se você quiser Jogar mais um pouquinho De parmesão por cima Fique à vontade Fica bem gostoso Também colocar Umas folhinhas de rúcula De agrião Tá pronto Nosso carpaccio de abobrinha Com abobrinha escaldada Em água fervente Está al dente Um pouco difícil de cortar Mas nem tão dica assim Umas folhinhas de rúcula E aí